Essa aqui é a peça 1109 e 1108 Então o que eu faço? 47 A gente prender uma na outra E passar um parafusinho nela O problema dessas peças aqui É que elas costumam Vocês me viram aí ralar, gastar tempo Porque elas costumam ficar Dá trabalho para prensar uma com a outra Encaixar, encaixa as vezes é difícil A gente deu sorte algumas vezes, outras não Mas vamos fazer Então se eu apertar aqui Essa entrou fácil E aí a gente vai com o parafusinho De 16 milímetros Preciso de dois para cada Dois para cada E eu preciso de portas Duas para cada Duas aí E duas aqui Certo, então aqui Aprendi A gente está fazendo o passo 47 Opa Foi Vou fazer essa outra peça de apoio aqui A gente fez vários passos desse tipo aqui Que é colocar a porquinha na fenda do parafuso E depois vem com o parafuso e passar por ela Algumas foram fáceis, outras foram difícil O interessante da gente ir chegando ao final A gente está quase acabando É que a gente já tem essa experiência aí De ter feito a mesma coisa mil vezes E aí a gente vai pegando algumas manhas E aí eu falando para vocês aqui De repente fica mais fácil Para se vocês forem fazer um dia Vocês apanharem menos do que eu Vamos ver Esse aqui vai aqui Tá No passo 47 a gente prepara esse E aí no passo 48 a gente Vai montar ela aqui em cima De algum jeito que ainda não descobri como Vamos lá É a outra pecinha É essa aqui 11 e 12 11 e 12 E ela vai por cima da 11 e 13 Se você ver uma coisa Quem está assistindo agora assim Não pegou do começo e tal Logo que eu comecei Num dos pagos Acho que foi no terceiro passo Eu falei Ah vou anotar nas peças o número delas E acho que foi uma boa coisa mesmo Recomendo para todo mundo Se for montar Coloque o nome nas peças aí Porque valeu a pena ter feito isso Porque toda vez que eu pego numa peça aqui Eu já tenho o número dela Eu olho ali Já sei qual que é E tá tudo certo Tudo certo mais ou menos E aí acabei de ver que eu prendi Do lado errado É na verdade é assim Essa peça que tem um X E essa daqui que tem o outro X Elas ficam opostas Tá É É assim ó O R Fica com o R Então eu vou mostrar aqui Então ó O R e o R Só que aí o que você faz Você tomba o R de baixo E coloca o outro R Por cima Por isso Top Então é assim ó Na verdade É Que daí ficou o X aqui E outro X aqui O R daqui com o R daqui Fica certinho E aí vamos fazer um pouco de força Certo Então agora sim ficou certo Essa aqui Já está errada Na verdade é quando a gente pensa Fazer os vídeos A gente fica pensando assim Não É rápido Fazer ali rapidinho Acaba que eu me enrolo Que eu monto errado E desmonto Faz parte Então aqui eu estou Parafusando aqui Fazer assim Tirar esse vídeo do caminho E colocar Opa E foi E aqui Belezinha Belezinha Agora sim Então Agora esse aqui Está errado Estou soltando Não Vou pegar um pouquinho Dessa Outra coisa que pode ser interessante É você Comprar um pouquinho Dessa E uns parafusos Desses adicionais É É bem ruim de achar Isso é um É um Sei lá Um parafusinho Com Uma fenda hexagonal Né Para Fecha com chaveada E aí Eu dei uma fuçada Na internet Até achei Uns aí Parecidos Porque Aí você fica Menos preocupado Na hora de montar Vamos ver Se eu consigo Agora Soltar Sem quebrar Então Eu falei Que é assim O L E o L Que nem o R E o R Eles ficam assim Para cima E o L Você tomba Para baixo Assim E aqui Também Pego aqui Assim E Vem duas Agora sim Aí Uma portinha Aqui Outra portinha Aqui E aí Os parafusos E outro aqui Em cima Nossa famosa Chave Allen A preferência É o tamanho certo A chave Allen Não vou apertar muito Não Para ficar firme A pontua Certo Essa aqui Certo Aí o seguinte A gente vai fazer Tipo um sanduíche Que é o seguinte Esse cara aqui Pego em cima Esse não Esse é o R Direita Right Então este Vem aqui E este Que é o L De left Ele vem Aqui em cima E aí Dá certinho Quer ver Tentar mostrar Aqui É Ó Eu tenho aqui O R E ali O L Né Na hora Que eu pego Essa peça Aqui E Vem com ela Aqui assim Olha O R Fica igual Certinho Em cima Do outro R E a fitinha Fica bem Certinho Aqui Na fenda A Braçadeira Plástica Ela fica No espaço Certinho Dessa fenda Daqui Ó É Muito bem Feito Esse kit Eu acho Muito Legal É Mesma Coisa Então Ó O L Aqui O L De cima Com o L De baixo Certinho E as Abressadeiras Plásticas No espaço Certinho Da fenda Vai Faz Ó Certinho E aí Assim Que ele vai ficar Encostadinho Em cima E aí O que a gente vai fazer Com isso A gente vai Parafusar Aqui Mas a gente Não vai colocar O parafuso Aqui direto Tchan tchan O parafuso Vai já Na cama De metal E aí A gente entra No passo 48 Que é Colocar Esta bicha Aqui em cima A gente vai